Olá meus amigos, como vocês sabem, isso não é o primeiro vídeo ou será o último a ser feito aqui na Travessa do Deserto. Até porque se fizerem o trabalho, eu venho aqui agradecer. Olha o que você vê, isso aqui esgoto a céu aberto, uma situação de tadó. Os moradores me chamaram para mostrar e reforçar também a cobrança ao poder público que agiliza esse trabalho. Porque estamos em época de chuva e a quantidade de água que desce aqui é muito grande, vindo dessa serra aqui por trás de mim. Portanto, chamamos a atenção e queremos mostrar também a situação que se encontra assim. Até para passar de moto há uma grande dificuldade e um perigo muito grande de você cair dentro das crateras que existem neste local. Portanto, atenção ao poder público de Arco Verde. Dê uma olhadinha aqui para a Travessa do Deserto e ajude essa população. Veja a revolta dos moradores que eles se encontram. Olha, nós queremos uma providência para essa rua, porque essa rua é moderna do ano passado. A gente é aqui, parece um lixo, porque assim as providências ninguém toma. A rua é descaso, viu? Agora, quando é tempo de política, a prefeita bota o político até de um oi só para vir pedir voto. Isso é desde o ano passado. Porque é uma providência que ninguém toma não, olha o jeito da galeria. Agora, se fosse voto, nós tentamos botar os políticos para vir aqui atrás da rua. Nós estamos assim, desse jeito, revoltados. Sou moradora aqui da rua Travessa do Deserto e desde o ano passado que nós estamos aqui no descaso total. Nossa rua não passa nem carro, nem moto atualmente passa. Até de pé a gente cai. Eu mesmo já levei umas três quedas aqui, com essa buraqueira feroz que tem aqui. E não aparece um político, vereador, a gente não veio falar em um. Agora, tipo de político, eles aparecem por aqui. Agora, a situação da nossa rua é umas crateras, não é buraco não. É verdadeiras crateras, esgoto a céu aberto, agora que estão colocando os caninhos ali. Agora, se colocar só os caninhos, não colocar um aterro bom, não vai adiantar de nada. Porque essa primeira chuva que der, levou o aterro todinho. Aí nós ficamos do mesmo jeito. Então a gente queria uma providência definitiva, um aterro bom, um calçamento. Alguma coisa, porque nós somos cidadãos, arco-verdeiros, a gente paga imposto. E a gente também tem direito, né? Se a gente paga nossos impostos direitinho, a gente também tem nosso direito. Nosso saneamento básico, o calçamento ou a rua decente. Eu estou revoltada. E aí E aí Tchau, tchau.